gente vocês vão acreditar, a barriga da riqueza tá crescendo rápido demais olha o tamanho da barriga desse neném e outra coisa gente, ela tá pesada né meu filho? a barriga dela gente, tá crescendo demais olha o tamanho da barriga que isso meu filho? que baveza é essa meu filho? olha o tamanho da barriga que isso meu filho? olha o tamanho da barriga ai ai que isso gente? que baveza é essa gente, olha o tamanho, deixa eu mostrar olha o tamanho da barriga da riqueza olha, gente deixa eu mostrar sua barriga meu filho ai ai, deixa eu mostrar sua mãe ai Lara vem cá vem cá pinta na caixão minha que tá pesada gente ai ai Lara, ai Lara, solta meu dedo ai 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 meu filho ai 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 Lara ai Lara ai 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 riqueza dá um jeito não sei mesmo, a mamãe dá um cor não sei, dá um cor nela mamãe dá, que gostosa assim, se mamãe é mais linda do mundo, essa mamãe é riqueza, aí vai, mais que mamãe, mamãe é barba, mamãe riqueza é barba, olha, agora deixa eu mostrar a barriguinha dela, mamãe riqueza é barba, gente, né meu filho, a gente é barba porque a gente não leva safa pra casa, né meu filho, essa barba é porque a ratice, a gente é pequeno, mas você não é bobo não, viu, você não leva safa pra casa não, né meu filho, ai Lara, meu Deus, ai Lara, olha gente, minha cara, eu fico brincando, mordeu a gente, você acha que isso é carne, é, isso é carne não, isso aqui é meu dedo, olha gente, tá tudo furado de dente, dessa menina, olha, bagunceira, deixa eu filmar sua mãe, moça, deixa eu fazer o vídeo de sua mãe, pode morder a gente, olha, fazer com a sequinha, não sei, ai, o vídeo é de sua mãe, não é seu não, fala pra lá, então, você quer aparecer, né, meu vídeo, ai, ai, então tá gente, tchau, 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 t